Música Eu sou a Aline, tenho 17 anos e moro na cidade do Bento. Era muito difícil o transporte para a escola. A gente ia muito quilômetros de pé, num sol bem quente. Era um sol muito quente, muito quente. A gente ia muito longe, longe de andar. Andava muito, saia cedinho, às vezes sem tomar café. Não tinha? Aí eu vinha chorando, eu chorava, eu chorava, o carro não fosse. E não tinha? Era difícil. E quando teve, aí o tempo mudou, teve carro para a gente ir para a escola. Quando eu fui para a Ginta Série, que era no Catimbal. Mas o carro não vinha, raramente o carro vinha. Dizia que a gente ia lá e dizia, não, o carro está quebrado, não dá para ir para a escola. Eu gostava muito de estudar. Gosto ainda. Era difícil, difícil. E ir para a escola, muito difícil. A gente chegou no Amigo do Bem, mudou tudo, tudo muito bom. Primeiramente que estudar, a gente vai todo dia para a escola. Trabalhar aqui no colégio, e hoje eu sou monitora. Um monte de aluno, é uma bênção. Maravilha. Eu chego às sete, vou embora quando é onze horas, volto uma hora e vou para casa às cinco. Eu tenho aula de música, que é o violão, informática e inglês. A mais que eu gosto, eu amo, amo música. Amo, amo cantar e tocar violão. E gosto muito, cada dia a gente aprende novas coisas. Inglês, inglês, inglês é meio difícil, eu acho, mas também consigo, dá para conseguir. Professores são muito capacitados, muito. A professora de inglês é excelente professora, excelente mesmo. Nunca eu tinha visto uma professora assim, como ela, tão capacitada. Eu serei uma advogada, serei com certeza. Pretendo trabalhar muito, daí pagar a minha faculdade. Olha lá na minha sala, o professor, o que é ser advogado, o que é ser médico? Eu quero ser médico, eu quero ser veterinário. E a professora incentiva, a gente incentiva também. Mas ele já vem de dentro deles, eu quero ser isso. E ninguém pode mudar o que eles querem ser. Nunca mais eu quero me desligar dos amigos do bem. Eu sou amiga do bem, ó, forte. Não tenho palavras para agradecer o que eles fazem. Mas agradeço a eles muito. E a Deus, né, principalmente, que colocaram eles aqui. Agradeço muito que Deus dê forças para virem, para estar trabalhando. Mesmo na dificuldade, Deus dá força. Obrigada. Deus quer nesse mundo ver friar. Nós somos a chuva negar, nossa terra a fazer, a semente do bem terminar. Então, o que possamos fazer, nesse mundo de Deus? Temos que fazer a paz, nem nada.